No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma ilha de Lucky Pixelmon E a gente vai ver quem teve mais sorte Então fica até o final do vídeo pra conferir que eu tenho um desafio do like pra vocês Quer deixar o like e comentar a palavra Pixelmon em 3 segundos? Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora com o Tremil! E o Super Mega Ultra 1! Que seguiram, galera? Então bora chegar em 4 mil likes E agora bora pro vídeo que tá muito legal e muito queixepinho! Divertido! Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo E hoje, meus amigos, tamo aqui pra fazer um vídeo de ilha de Lucky Pixelmon Que, mano, faz muito tempo que não tem, tá bom, gente? Então, ó, já clica no botão de gostei Que se esse vídeo aqui chegar em 4 mil likes A gente vai fazer um cubão de Lucky Pixelmon Valendo skin, tá bom, amigo? Não, não! Mas, ó, tem que chegar em 4 mil likes em 24 horas Então, ó, clica no botão de gostei Que se a gente bater esses 4 mil likes A gente vai fazer esse cubão de Lucky Pixelmon Beleza, amigos? E, bom, temos 6 ilhas por enquanto Que aqui vai ser Lucky Normal Contra Ultra Beast Contra Lendária Eu acho que quem tiver a Lendária Que tá muito na frente, né? É, realmente E aí, aqui temos a Lendária A Ômega E qual que é a dama daquela outra mesmo? É Pink? É, Randon Não, Randon É Randon, pode crer, pode crer Então, digamos que é um jogo de sorte, né? A sua ilha vai meio que decidir a sua sorte na batalha, beleza? Boa sorte, amigos Confia, confia na sorte do pai, confia Lembrando, estou mudando uma regra agora Não pode roubar Pokémon hoje, tá? Não pode Tá bom, tá bom Porque é o Wolf, mano É o seu ladrãozinho de Pokémon É, sem você que fica roubando Pokémon Ele roubou Pokémon e depois fechou o servidor Porque a gente roubou seu Pokémon Eu nunca fiz isso, eu não lembro Já Até qual foi o Pokémon? O Dragapult Eu não lembro, não lembro disso Lembro Temos evidências Então, até Lupai E eu vou primeiro também, até Lupai, mano Pegando a lendária, tá bom? Vai, vai, vai Pegou a normal mesmo Ah, mano, tá Vai, o Trevor vai chorar Em qual, em qual, tem uma dessas aqui? Não, esse daqui Esse daqui é o primeiro, mano Ah, tá Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ultra Beast, não Ah, que que você está reclamando? Eu estou com a normal Eu só vou pegar e ultra Eu sou limitado a ultra beast Isso aí, mano Ultra Beast é bom Ah, mano Eu sou limitado a lendário, mano Que que você está reclamando? Chicolito Então, vamos lá pra cima, amigos E aí, tipo assim A gente vai trocar tudo Para deixar o Pokémon perfeito Beleza, amigos? Então, bora lá pra cima É, sejam bem-vindos, então A ilha de Lucky Pixelmon E, ai, eu estou com medo Não quero a normal Preparado para enfrentar a Keep Rock, tio? Não E a gente tem apenas seis Master Balls, galera Bloco, né? Para se... Para meio que ficar aqui E uma pequena Preparado, amigos? Preparado Preparado Eu já vou pegar e me proteger aqui do alfim Porque tem certeza que a Keep Rock X dele vai vir para a minha ilha Ah, mano Eu sou invalendo Uh Ai, quase Quase está aqui, mano No... Ah, não Trevor já atacou? Não Já Já? Já Ó, vocês querem fazer que vale evoluir Ou só o que vier mesmo na Lucky, mano? Tipo, falando agora Ah, só que vem na Lucky, né? Tem que ser Tem que ter esses azar Oh, yes, yes Tá Zekro é meu, mano Eu vou levar esse Zekro, rapaziada Vou levar esse Zekro, mano Tá Tá, esse Taka Taka fica para lá Mano, acho que eu vou levar isso aqui, mano Calma Sai daqui, Keep Rock Mano, quando é a Keep Rock? É a terceira Keep Rock, mano? Ah, que é isso, mano? Mano, eu vou pegar Vou pegar isso aqui, mano Eu tenho que ele pegar a Master Ball E sair vazado ela Por isso que eu não, 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 não Deitei meu inicial Nossa, mano, Zyger Eu vou deixar você lá pra baixo, Zyger Que talvez eu capture você já já, tá bom? Vai lá pra baixo, ó Já que ninguém pode se arrumar Ah, você tá entrando em batalha, né, Xero? Aham, curtiu? Eita, cobulu Mano, pra falar pra vocês Eu não tô tendo tanto azar, não, tá? Tipo, não é nem zoeira, mano Mano Sem vergonha, tá azar, é? Landros, ai Sabe o complicado que o Poké Kill não vai poder ter hoje, mano? Porque nessa, você vai tá deixando pra depois as coisas Eu vou usar isso aqui, eu vou usar isso aqui Nossa, eu já gastei três, eu já gastei bom Já? Essa é minha segunda, agora É que não tem muita opção, mano Tô tentando pegar variada, tá vendo? Mano Ah É muita coisa na ilha Ah, não Sim, é muito Eu capturei como inicial E daí? Eita, eu pão de level Cara, aquele stacataca ali é meu Aquele stacataca ali é seu, né, Charan? É meu, tirou Ah, não, nada de... Ah, não Tá bem variado Tá bem variado o time de vocês? Eu tenho um Pokémon Ah, mais ou menos Sério, um Pokémon? Eu falava pra você que eu peguei um segundo Agora, mano Eu tô tendo que separar os Pokémon Pra saber o que eu vou pegar Porque eu não quero te pade igual Eu tô tendo muito azar, mano Nossa Ah, Charan, por que você tá reclamando? A sua ilha de lendário, mano É, mano A minha é de Ultra Beast, mano Mano, eu tive muita sorte Eu tive muita sorte Eu acabei de abrir um baú E tinha sabe quantas Lucks? Ah 51 Lucks Ah, não pode? Não pode? Ah, é impulsionar o normal? Não pode abrir? Vale, mano Vale isso aí Vale, não Vale, não Vale Olha esse cara, mano Ai, ai, ai É esse Oh, vocês votam por um Poké Kill, mano? Calma, calma, calma Porque Até a decisão importante aqui Convenhamos que as ilhas estão bem lotadas, né? Olha isso, rapaziada Eu vou votar só um Pokémon, mano Então, peraí Pode Pode dar Poké Kill, pode Vai, vai Dá um Hakkai pra nós, Trevin Quando acabar aí, vai Sim, sim Mas eu tô capturando Pokémon, tá Vou dar Poké Kill aí Será que aquele Trinatus era meu? É meu ele? Tá, acabou 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 Ainda não Tô pensando Olha, mano Posso ficar olhando pra aí? Pera, você já acabou? Aham Mano, eu tenho poucas opções, Of Pera, você já pegou seis Pokémon? Aham Não, impossível Ele pegou seis outra bicha diferente Aham Isso eu quero Isso eu quero Mano, o filho tá com maior sorte Isso eu tava com a pior look de todas Isso eu quero É, o filho tava com todas as piores look de todas Tava com a pior look de todas, mano O filho tá com maior sorte, mano Eu que tô com a melhor look Mas por que você tá indo pra Ilha do Charal, filho? Ah, ô, 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 Bocona Ô, Bocona Ai, meu Deus do céu Tá a boca no tamanho do mundo, né? Então, então, então O que você tava indo pra Ilha do Charal? Eu roubou o Spook e o do Charal Por que? Não, ai, que pior que Pegou o meu Spook Ah, não, eu peguei de volta Tudo bem É tudo bem Por que que o Trevor tem que ter uma boca gigantesca e falar pra ele, mano? Obrigado Você anotado o meu time? Ah, que eu tô falando que você anotado o time do Charal, então É isso Não, nem do Charal Se o Charal tivesse anotado ele, eu ia falar Muito obrigado, Trevo É do fio que ele ia falar É do fio Ó, não reclame E esse Spook aqui Vocês iam atrás, vocês tavam vocês dois contra eu no Ben 10 Ah, que nem o Ben 10 é? Aqui é Pokémon É, mano, outros tempos, né? Já passou, vira a página Já é passado, mano Que passado é museu, cara É, vira a página Ó lá, mais sete luck pro pai Ah, o cara não vai parar de ficar abrindo luck Tomara que perca esse Rayquaza Nossa, dá um pouquinho aí Não, peraí Não, pode dar Mano, quantas mais três bolsas eu tenho? Ah, eu ainda tenho três, mano Só capturou três? Aham Ah, socorro, eu tenho dois ainda Ah, tô quase caindo, mano Deixa eu lá embaixo Ele tá indo lá embaixo pra pegar o Rayquaza É óbvio, né? É o Rayquaza, né, pai? Eu vou acabar com ele Ah, ele tava com a pior, né? Nossa, ele tava com a pior, né? Que ainda vão sair Não, não vou falar isso Senão eu vou perder, mano Ó, mas é difícil Você não sair ganhando com isso aí, tá? É a tua obrigação ganhar, Ralf Ah, realmente? Seu time tá de Ultra Beast, Trevor Que você tá falando, mano Ultra Beast não ganha jogo Claro que ganha, não Mas o seu time tá praticamente lendário Com a sorte que você tá tendo Eu não tô com sorte, mano Não deve tá, não Pô, dá um Hakai pra nós aí, Trevor Por favor, mano Na moralzinha Já tá no Ctrl V Já é Eu só tô olhando o que você tá pegando Mano, eu podia Eu preciso de mais um Pokémon Uh, mano, eu vou levar esse Pokémon Uh, Lu, mano Vai fazer a secreta? Eu vou levar esse Pokémon Eu vou levar esse Pokémon Eu vou levar esse Pokémon Ó o Cotão Guard, ó Só o fogo Ah, mano Veio esse Logo esse Qual que é esse, Chiquinho? Pô, tem a vim tantos Veio esse Ó o Quaxi Não, sai fora Sai Ó o cara Eu vou acabar com você Vem que eu queria Pegar um Pokémon Ah, pior que o meu TV tá lá Ah, tá na minha vida Sem me derrubar Sem me derrubar Calma aí Vai lá, vai lá, vai lá Dá um Pokémon aqui Não, Hakai, mano Tá difícil as coisas Tá complicado Obrigado, Chira Eu queria um Shareness que tava lá embaixo Eu tô lagado Ah, não Você matou o Chira Não, só pode ser Na minha ilha Tô ligado Mano, eu tô lagado Nem eu tô parado Aqui onde o Spawler Aí pra mim ainda Mano, olha quanto Que baú tem, mano Mais 20 Ah, mano Tô muito triste, mano Calma, vou ter que sair Entrando o cérebro Meu Deus Olha, Lunala É, o soque Eu dei no Chira Foi tão forte Que eu até crashe Por culpa sua, viu, Of Não curte isso Gostou? Acho que Uh, tem um Chira Lá embaixo Para pegar ele Vai Toma Esse é meu Pode tirar o olho Tá copiando meu time? Não tô Tá Mano Vocês tão ligado Que eu ganhei um pack 20 de luck? Não é, vamos ter que Especial O cara vai ficar dois anos Ai Olha, na minha ilha Não veio nada Mas ainda tem um pack de luck Ai Eu venho já Meu dia Não deve ter vindo nada Tá vindo, Lobinho Deixa eu ver Até vim um Pokémon bom Não, peraí Ai Nossa, eu achei Eu achei que a Equipe Rocket Eles votam os Pokémon pra ti? Volta, volta Se você derrotar eles, volta Mano, eu vou ficar aqui Até pegar o Pokémon bom Não é isso Vai ser ele mesmo que eu vou levar O cara é o próprio XY E bom Afinal, as minhas lucks foram todas normais Mas meu time ficou de lendário quase É, acho que é melhor que as nossas É, tá ligado Então tá, amigos Agora a gente vai colocar todos eles level 100 Trocar os ataques E vamos fazer a primeira batalha Pra ver quem vai ser o grande campeão Simbora que eu vou vencer Ai E vamos combinar, né, Xará? É obrigação do Trevor ganhar, né, mano? É verdade, mano É A gente vai apresentar as ultramissas Ah Vem Ele tá com isso agora, né? Eu, Puno Eu vou representar o Parkour É Então, pra primeira batalha Bora então pra primeira batalha, amigos Vamos ver quem vai ganhar Olha o oficina do boss Quer ver? Pelo sorte Quer ver, quer ver, quer ver Trevo E? Não falei Não falei O Lobinho tá dando sorte Quem diria Deixa ele ler as fotinhas de novo Vai, Lobinho Vai, Lobinho Vai Então tá, a primeira batalha é com meus amigos Vai 3, 2, 1 E valendo Deixa eu analisar o time dos dois Não tem muito o que analisar no meu time, né, mano? O cara tem a Nihilego, mano Ah Pensa muito não Sai daí, mano Nossa Sai fora Ah, mano Pior que a Nihilego é chato Nossa Pega esse dano, então Paralisa Gostou? Ela é paralisada, né? Defogue, beleza Nossa Nossa, Bishmuth Nossa, mano Você tá ferrado, será que o Bishmuth tá, mano? Nossa Senhora Ai, mano A mãe tava no side dela Só que eu tô paralisado Ah, mas ela levou o outro, mano Se você der mais um golpezinho, Trevinho Você já vai entrar com a segunda Bishmuth Se eu não me engano Paia Paia Isso aqui dá dano Não dá se eu não estou errado Se fosse vovô, não paralisava, né? Nossa Tá, tá Perdeixo Por que que tá saindo? Você colocou o Chase Scarf nisso, né? Coloquei Nossa, cara Tem os ex anti-Scarf Não, mentira Não é Não é o Chase Scarf, não é Não? Não, é outro que eu esqueci Que não afeta o legal Nossa, mas aí você pensou Charak se close com o Bishmuth Não, mas é porque eu fiquei preso na taquinha Ah, então é o Chase Scarf Não é o Chase Scarf É outro negócio É o Chase Chase Bane? Não sei É o branco com... É o Chase Bane, Chase Bane, Chase Bane Isso aí mesmo Nossa, o Bishmuth Aqui acabou, tá? Olha o Blastos, vindo Nossa Ai, mano Que que eu vou fazer? Olha o Blastos Já é Qual o Blastos? Mano Qual o Blastos? Já era, já era Mano, mano Já era Mano 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 A cara tem uma cheirosa Sai daí A cara tem uma cheirosa Sai daí, Trevo Nossa, o Bastefalo acabou com ele E você tava reclamando do seu time mesmo É sério Nossa Para, para, para E você estava reclamando do seu time Pare, pare, pare O Trevo é sempre o mais barrigona Chará Sim, mano Eu sempre reclamo Não, você é o mais barrigona Ouf Chará Quem é o mais barrigão, Chará? Os dois Mano Quem é o mais barrigão? Eu sempre pego, mano Vai, Trevi Bora com a batalha Vai Três, dois, um E valendo Vai Ah, mano Ah, o Ouf tá com o I-Vital e Zer, né, mano Não tem nem como Tá, vamos lá Tá, foi o aquizinho Uhum Dragon Dance Vou ficar assistindo aqui Não curti, mano Tá, Dragon Claw Vambora Vamos, Zekro Eu acredito no seu potencial, amigo Deixa eu ver Pensa muito nao Celesteila Mano, é capaz de levar ali hitkill de novo Eu acho que hitkill não, mas vai dar um bom dano Nossa, que dano fofo É bom dano Que dano também, hein Bom, eu tenho uma ideia Quem, quem, quem ganha Ah, justo Justo Ah Deu a Void Deu a Void Deu a Void Ô, Zekro, mano Qual foi? Nossa, eu pergastei a Celesteila Eu pergastei a Celesteila Tá Mano Ô, Fim, ô, Fim Não sei se você tá ligado Mas o Poison está Nossa Tá ligado que está Que o meu Zekro aqui já era, basicamente Nossa Não sei se você tá ligado Tá, ele vai entrar com o Blast Fallon Eu acho que eu sou mais rápido que ele Nossa Nossa, levou, mano Tá, mas eu fui embora também Caraca, velho Que que o jogo é contra ele, mano Vai ser muito nao, cara, velho Vai ser muito nao Vambora Vamos ver Vamos ver Cheirosa Cheirosa Ah, caramba Acerta, acerta, vai Acerta A Void, vambora A Void Vambora Boa, boa, boa E o dele gritou Olha que cara sortunto, mano Boa, Feron, eu sei Eu te quero que ser Joga muito Joga muito, o Shack 3 Joga muito Joga muito Joga muito Dragon Gaul Acho que, é, você é mais sábio Tá, tem que tomar cuidado agora Calma Tem que tomar cuidado agora Ele tá no Beast Bus Ai Vambora Ó a barrigaça dele, Xero Vambora É a barrigaça Vai, reclama mesmo, vai Ah, vambora E ainda, mano, sobrou Landorus Sobrou Dambu Isso, bro E meu tal E meu tal Alguém tem algum bloco pra colocar ali já? Qual bloco? Pra que colocar aqui no ponteiro, vai Pode ser Pode ser A gente tá 1 a 0 Então agora, amigos A gente vai pra segunda parte da ilha lá E eu começo, né Já que eu ganhei Vai, senhor novinhos Até no pai, ó Pegando a melhor luck Que é aquela vermelha A Master Block, beleza? Ruim Ah Já pode desistir? Deixa eu ver Deixa eu ver Não, relaxa A gente vai ganhar, Xero Ah, relaxa 1% Ah, não, não Mas tá bom Não tem a de 1% ali? Não, ali não Se alguém empatar comigo A gente vai pra A última rodada vai ser só de 1% Beleza, mano? Vai ficar pior de todas Então bora lá pra cima E para pra segunda rodada Bom E eu não vou reclamar, não, galera Porque eu tô na melhor Não, mas eu tenho certeza Que ele vai reclamar ainda Não, mano Você sempre reclama, velho Olha, convenhamos O Xero tá na segunda melhor Xero, mano Acabou reclamar Ah, tá reclamando Encontrou na segunda A segunda melhor Eu tô falando que você tá na segunda E o Trevor É, o Trevor se deu mal Nessa Nossa Já tinha me dado mal Na adiante Agora Não, não, não Na adiante você tava bem demais Trevinho Tá bom, não Mano, você Perdi? O cara já começou, mano Ah, não era pra começar? Desqualifica Desqualifica Vamos tirar Tá bom Vou embora Então Tá bom Tchau Vai Valendo, amigos Nossa Ah, mas Será que eu quero isso? Nossa Ah, meu Mewtwo voou Não Nossa, eu quero usar isso aqui Nossa, eu vou ficar sem Pokémon Será que eu quero jogar de Mewtwo? Não quero Golem, mano Eu quero usar isso aqui Isso aqui é legal Não quero Magma Uh, esse daqui eu quero Nossa, a cara do Magma É pra mim Não Já toma Já toma O chute O cara caiu sozinho Já toma Nossa, o cara já tem Zayce ali Dane isso Mano, então Eu acho que eu perdi uma Master Bomb Eu vou de Omega, mano Eu vou de Omega Eu vou ter que sair Catar, mano Calma Nossa, deve estar lá embaixo, mano Ah Tem que entrar em batalha Com o Pokémon, Rofinho Rofinho, relaxa, relaxa Calma O que? Vai na busca Ah, a Torque tá ali mesmo Tá ali, minha mãe Ah, eu caí também O Karma Pera Pera Vou lá buscar Tão vivão Tão vivão Conseguiu ainda? Achei Achei meu Master Bomb Não vou ficar com um a menos Vambora Pior que eu vi essa Master Bomb, hein Bom Oi, amigo Mewtwo Pra quem não sabe, galera Mewtwo é o meu lendário favorito Eu sei que ele não é tão forte Vou jogar com ele, mano Sério? Não sabia eu Vou jogar com ele O Mewtwo, afinho É o Mewtwo? O Mewtwo Mano, eu gosto muito dele É aquele malenha O Mewtree É o Mewtree Pera, Trevor pegou lendário? Mewtree é feio, né? Meu Deus do céu Nossa, o Mewtree é, mano Trevor pegou lendário? Não pego mais Não pego mais Pega Mano, eu vou pegar você Tô que bom Gente, vocês topam um Pokekill aí? Um Hakaizinho? Eu topo Eu topo Pera, pera Não, não, não Não, não, não Meu Pokémon mais escasso, velho Meu Pokémon mais escasso Tá mais lindo Trevor pegou um Baskalibur, perdemos, Xará Perdemos Trevor, fui alguém? Não, Baskalibur não, um Excadrill ali, mano Nossa É, mano, mas eu Ele leva hit kill, mano, eu não vou pegar ele É o seu Pokémon, você sabe usar ele, mano É, você sabe usar ele, Trevinho, acabou Aqui acabou, Xará, mano Eu já tenho Pokémon Metal, eu não vou pegar ele, mano Mano Nem tá tão lagado Vamos deixar aí os Pokémon, vai Vou levar esses aborrentes pra batalha, mano Tem um Giratina ali De boa Não, é do Xará Tá de boa, né, Xará Esse Xará é meu? É meu? É meu? É meu, mas acho que nem vou pegar É do cara É meu? Mas acho que nem vou pegar, é o Xará Nossa, ó, amigos, é Então, minha ilha tá um pouco difícil aqui, sabe Tem um Pokémon nesse vídeo Bom, cara, reclama Obrigado, Trevinho Reclamas? Reclama, vai Fez a boa Outro Zeckron Eu não quero brincar de Zeckron de novo Nossa, eu não vou brincar Eu vou ir até ali pra pegar, mano Não tô nem indo Jocar de Furfuro Ah, vou até ali pegar, mano Não, vou tacar uma Master Ball lá de cima Joga, Trevor Joga, Trevor, mano Aqui, ó Pokémon perfeito pra você, Trevor Meu Deus, quanto Pokémon, mano Tá, eu tenho duas, três vagas no time Ai, eu não tô com o botão de Descend ativado Vou ter que ir lá configurar Pera Nossa Pera Não Pera Nossa, cara Ai, ele caiu, mano Nossa, eu vou falar pra você que eu tô com azar, tá Tô com muito azar Azar? Reclamou, reclamou Reclamou, reclamou Eu juro que eu tô com azar, mano Mano, como você pode estar com azar sendo que sua luck literalmente só vem lendário Então, mas é uns lendários meio meta, tá ligado? Pera, tu pegou o Zezer, meu filho Tu vai ter crowned Zezer, mano Não, mas é o único também, tá ligado? Ah, o único também Olha lá, tem Lunala, tem... Ah, eu não quero Lunala, mano Ah, eu não quero Lunala, fui Lunala Sou o Galil Calil, é um barriguel, mano Olha o que ele tá reclamando, será que sou o Galil? Necroza no normal, nossa É, não Tá, puf... Mano Mano O cara vai pegar uma tapufinha Eu caí Tá, o Eternatus Tá, veio um Eternatus Quero brincar com o Eternatus Tá E agora eu tenho que escolher entre vários lendários meio meme pra... Meio meme Eu duas... Eu tenho duas Master Balls e um sonho Nossa, não pode evoluir Eu tenho três Master Balls e um sonho Pera, você tem tudo isso, ué? Ah, dá, dá Reclama quando a gente tem muito Reclama quando a gente tem pouco Não, eu vou ter que ir lá pra baixo decidir Mano, se tiver um Red Rock lá, não pega É meu, hein Pera, o Trevor tá querendo o Red Rock É a única coisa que tem, mano Só tô vendo a brilha aqui Não vai dar bom vídeo Red Rock Ai, não pode não dar bom Quem é da época do Trevor contou por que que ele odiava o Red Rock, mano? Comenta aqui embaixo, galera, mano Quem sabe por quê? Vamos ver, mano Será que alguém sabe? Eu ia ter coisa de ninguém Eu ia embaixo, mano Meu Deus, que leg que tá aqui embaixo Tá, quero... Ó, esse Hillaboo é de alguém? Eu não lembro É meu, é meu Caral, mano Deixa aí que talvez eu vá pegar ele Cadê o meu... 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 O cara não sabe falar Red Rock, mano Nossa, achei... Mano, cadê... Ah, outro pegou Red Rock Eu não peguei seu Red Rock, mano Pegou, pegou Pegou, já era Por que que eu escolhi vários Pokémon lendários um Red Rock, Trevo? Pode me zoar Já era, pegou, já era Sem Trevo Eu vou escolher logo um Red Rock, mano Nossa, eu vou ter que ir com Pokémon meme Deixa eu ver Mano, eu já acabei o meu Mano, eu vou com esse, mano Não é tão meme... É tipo, é meme, mas não é tão meme E você de quem? Falta quantos pra você, mano? Falta dois Que eu vou decidir aí embaixo Ai, me deixaram, mano Do seu cara Ó, mas eu fui com só Pokémon que veio na minha look, tá bom? Não, eu também Eu tenho Pokémon que tá na minha look Eu também tenho Pokémon que tá na minha look O meu é tudo shiny, tá vendo? É, então vamos lá, gente, ó Vamos então pro próprio batalha Vamos ver quem que vai ser campeão E se a gente vai pra última rodada ou não, né, amigos? Preparados? Preparados Vamos lá, então, pro próximo batalha Ó, gente, Telo passando o boss de novo É, pelo jeito que a sorteou tem hoje, né? Sorteou ele mesmo A carinha dele veio pra ele mesmo Ih, contra o Chiquinho É, lógico, né? Que que é contra eu Oi, Chiquinho Prepara Sai daí, mano Ah, esse time deve tá mó forte aqui Que você tá reclamando? Nem tá forte, tá mó ruim, meu time Eu tenho um Pokémon mó meme, mano Preparado, Chiquinho? Preparado, vai Vai, 3, 2, 1 E valendo, mano Eu confio em tu, Xara Vai Legal Olha, mas ele começou bem off, tá? É, mas o Chiquinho também não começou mal, não Mas começou mais bem que ele Que eu tô ligado Mais melhor Mais melhor de bom? Mano, eu vou ficar no máximo com o Iron Defense aqui, rapaziada O Iron Head vai cair solto agora Não tô com o Iron Head, você viu? Me derrotar Essa prende aqui Eu aprendi com o meu amigo Free Free, tá? Ah, é? Aham Se liga, então Olha o dano disso Ai Ah, o cara usa o Body Press, mano Olha o dano disso, mano Ah, ele usa defesa pra dar dano, velho Ai Aham Olha o dano disso Calma, tô vivão, calma Tá vivão e vivendo, Chiquinho? Vivão e vivendo Usar Mazenta é forte com o Body Press, hein? É, ele é bem roubado, mano Usa defesa física? Aham E você fala pra você que o Cis Amazenta aqui Ele é mais rápido que um Mirai, do mundo Sério? Aham Caraca O negócio vai ser PP aqui Não vale, é uma beleza Nossa Olha o turno 9 já, olha Olha o turno 9 Ah, o cara tem o REST, mano Ah Mas tá ligado que está, cara Ai, meu Deus do céu Ah, tá ligado, velho Tem o Sleep Talk também? Ah, não Nossa, que bicho chato Nossa, mano Tem, mesmo que tem Nossa, que bicho chato Que bicho insuportável, mano Sério, que bicho chato Chato, né? Você tem que fazer uma forma Não, eu tô com o Leftovers aqui, tá ligado? Ah, vai curar a vida Nossa, isso aqui nunca vai acabar Nossa, vai ser matado Nossa senhora Vai, vai acabar o Minecraft Eu tô com o Leftovers aqui Meu Deus Mano Ai, quase eu tô Querida Mas sabe o que é pior? Hum Eu vou ter que economizar Body Press Tem que acontecer com o chiquinho? Não sei Não, vai, vale, vale Eu tenho, deixa eu ver, calma Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, eu tenho só mais Eu tenho só mais dois Body Press, mano Usa aí, vai lá Nossa, mano, é que eu tô dormindo Nossa, eu acho que eu vou perder, tá? Usa aí, vai Ai, mano, mas pior que Meu Deus, é só um Pokémon contra um Pokémon Acho que eu não tenho nenhum Ai, Body Press Não tenho nenhum tanque, acho É, eu vou te Vai, mata aí Eu não vou usar mais, vai Ai Nossa, tanque versus tanque é fogo, hein Nossa, é muito chato Finalmente o meu Samazenta vai de base, mano Finalmente, mano Tigo 30 Mano do céu Meu Deus, finalmente Eu não tô aguentando mais Tá, mano Volcanion Steam Eruptu Ai Ai, chato, chato Ah, mas ele conseguiu dar um Salt Cream Chatíssimo Cara, que é a Ganaku É um dos Pokémon mais chatos da nova região, mano Na moral Garganaku Olha isso, levou quase dois lendários, mano Na moral, mano Vem, chama, chama Mano Você tem uma Zeba Mano Gostou? Mano É Zeba Street Nossa, muito diferente, tá? Gostou? Nossa, muito diferente B-Remote Blade Vai dar dano Ai Tá, deu um dano Deu um dano Tanquei B-Remote Blade Tá, vai embora Justíssimo Caraca, mano Zebrinha chata Zebrinha chata Deixa eu pensar Deixa eu pensar Mano Você podia ser mais rápido, né? Filabum Filabum Ai Ah, beleza Filabum Filabum Eternatus No Eternatus Sai daí, mano Flametowerzinho Sai daí Eu sou mais rápido Por favor Dragapult Você sempre é mais rápido Quando é que os outros Obrigado Obrigado Muito obrigado Agora que tá nas minhas mãos Ele não seria rápido É, quando tá nas minhas mãos Ah, o cara tem o Marshadow Nada a ver Você é mais rápido, Marshadow Você é mais rápido Nada a ver Calibur Será que eu sou mais rápido? Acho que eu sou mais rápido, hein? É, já era, hein? Mano Marshadow tá subindo no conceito aqui pra mim, tá, mano? Faz tempo que ele subiu pra mim mesmo Nossa, o Pokémonzinho é muito forte, mano Sabia que esse ataque que eu dei Ele basicamente rouba o buff do adversário? Mano É muito AP, mano Muito roubado Mas agora, Trevi Estamos prontos para a grande final, amigo Vamos Será que vai ser a final? É, não sei, né? Se você ganhar, a gente vai mais uma Vai Três, dois, um E valendo Vamos lá O cara tem o Hedge Rock Achei, oitão Achou o seu Hedge Rock? Achei Tá, vamos lá Um Iron Defense Dois Iron Defense Meu Deus Três Iron Defense Tá pouco buffado Esse aqui não afeta ele, né? Quanto Iron Defense? Ah, então Não, ele não afeta E agora, pode press Tem Agora, será que eu consigo mostrar A força dos Amazetas Que não é um garganaco do outro lado? Ah, deixa o meu garganaco Vamos lá Body Press Mano, olha a força disso, mano Nossa, roubada, hein? Sai fora, Trevor Sai daí, Trevor Ah, mas ele Mó paia, mano Nossa Mó paia, mano Nossa Cordeu 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 Cordei Devei Toma Você não consegue usar esse p... Talk Quando você tá dormindo? Nossa, eu não pensei Eu não pensei Nossa, eu não pensei Caralho Nossa Você teve tipo um bilhão de Ki agora, tá? Não sei Genre 7 Body Press Nossa, mano Body Press Body Press Isso é malaxio aqui é o inimigo natural Do Zay, você entendeu? Body Press É, Trevor Então, Protex Protex Body Press Nossa, mano Ainda bem que eu comecei Nossa Foi o 6x Ainda bem que eu comecei com o meu garganapo na hoje Ele reclamou ainda, né? É, não Vai lá Ele reclamou Foi o 6x Bota teu ponto, vai Vai lá, vai, vai Vai que teu ponto Aqui, ó Não, não Vai ser de chique, seu ponto Então, amigos Já que eu ganhei as duas Ganhei Não vamos precisar ir na última Ai, ai, ai É com você Tive tanto azar no vídeo Ai, você teve tanto azar Ai, ai Ai, ai Parece o Kiko, mano Quanto azar Nossa Mas curtiram os avanços que tinha hoje? Não Eu ia perguntar onde é que você aprendeu essa Mas você já falou, então Mano, eu lembro que deu pra gente usar uma lenta com o Freezy, mano Muito bom Onde você aprendeu essa nova? Daí você já falou É, lógico que foi com o Freezy, né? Mas sabia que eu, mano Ele me mostrou uma vez E eu lembro até hoje Desses amazentos Também Cabecinha, né? É isso, rapaziada Clique no botão de gostei embaixo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Amo vocês Tchau